Música Sorrir parece algo simples e como deixa a vida leve, mas pra Eva isso tem um peso. A mulher de 48 anos não se sente bem, tem vergonha em abrir um sorriso. Eu sinto muita dificuldade de rir, sempre quando eu vou tirar alguma foto, eu procuro não mostrar os dentes de jeito nenhum. A Eva perdeu parte dos dentes quando tinha apenas 15 anos, inclusive os dentes da frente. Ela procurou um dentista, foi feita uma avaliação e ele disse que os dentes estavam muito ruins, que seria necessário ali arrancá-los. Ela, na época sem muita informação e sem condição financeira, aceitou. Adolescente, vaidosa e até hoje ela sofre com isso, inclusive pra conseguir emprego, né Eva? Você que tá desempregada agora. Tô desempregada e tenho muita dificuldade de arrumar emprego por causa da aparência, que não ajuda. E fica muito feio, né? Minha aparência sem dente. É muito ruim. Desde então, ela usa uma prótese. Já são 18 anos assim. Alguns dentes dessa prótese já caíram porque está velha e machuca a boca. Tô ansiosa, Eva? Sim, tô muito ansiosa. Esperou muito tempo por isso? Muito tempo, muitos anos. Acredita que ter um sorriso novo vai te abrir novas portas, inclusive pro emprego? Com certeza. É o que você espera? É o meu sonho. Bora então lá? Bora. Vamos lá. Durante a avaliação, foi observado que Eva também vai precisar de outros tratamentos, como uma limpeza. Na mesma hora, o molde de uma nova prótese já foi feito. Foi feita a primeira avaliação aqui na Eva. Doutor Gabriel, que é responsável pela área de próteses, né doutor? Explica pra gente, não é só uma questão de estética, né? Interfere muito mais uma prótese já gasta. Muito mais, a estética é fundamental, os pacientes olham, mas assim, o principal é a função mastigatória, que a gente vai reabilitar o paciente pra ter uma qualidade de vida melhor, né? E o que vai poder ser feito pela Eva agora? Quais são os próximos passos do tratamento? Agora a gente vai estar refazendo as duas próteses dela, tanto superior quanto inferior, trocando os dentes dela, a gente vai fazer restaurações, remover a cara e fazer um clareamento também pra favorecer a estética dela e ela ficar com a satisfação no sorriso e na função também. Os últimos ajustes aí, olha só, gente, já tá de sorrisão aí no rosto, da outra vez a gente não viu esse sorriso assim aberto, né Eva? Não, da outra vez não dava pra sorrir não, tava muito difícil. Agora não para de sorrir. É, agora eu vou andar rindo direto. Gente, mas ficou muito bonito, é outra pessoa? Outra pessoa, tá? Outra Eva. Outra Eva. O desconforto já não existe mais e os dentes estão inclusive mais claros. Doutor Gabriel, a Eva é só sorriso agora, a gente vê que muda até a autoestima da pessoa. Sim, impressionante como a gente consegue mudar a autoestima da pessoa com um sorriso, né? Você se sente bem também vendo esse sorrisão aqui? Isso não tem preço pra mim, fico muito realizado com isso, satisfação dos pacientes. Agora, deu trabalho, como que foi, o que foi feito aí na Eva? No exame clínico a gente pôde diagnosticar que ela tinha uma inflamação gengival bem avançada, a gente fez a remoção de tártaro, que com isso a gente conseguiu diminuir um pouco a inflamação da gengiva dela. A aplicação de flúor pra diminuir a sensibilidade nos dentes dela. E uma queixa muito grande da dona Eva era em relação à cor dos dentes. Com isso a gente fez um protocolo de clareamento nos dentes dela, a qual foram submetidas em três sessões, cada sessão com duas vezes a aplicação, né? Pra otimizar o resultado e conseguir uma melhora na cor dos dentes. E trocando a prótese também, pra favorecer ainda mais a qualidade do sorriso da paciente. Mais bonita, mais jovem, Eva agora não esconde o sorriso. Não tem vergonha de andar pela rua, nem de conversar com alguém. A autoestima dela tá alta agora. Tá muito bonita agora. Sona sorrindo. Tá mais bonita? Demais. Maridão aprovou. Aprovou. Eva é, sem dúvida, uma nova mulher. Eu tô me sentindo mais confiante, tô me sentindo maravilhosa.